Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, a assombração da meia-noite, a dona Catifunda Graciele, gente, a babá que interte o Zezé de dia pra cantar de noite, tá indo pra São Paulo, viu, gente? Agora tem uma jornada seguida aí de shows, mas agora ela vai, né? Porque ele não vai ficar pagando ela à toa, né, gente? Ele tá pagando ela, aí é complicado, né? Ficar pagando empregada se não tá trabalhando, né? A partir da manhã ele vai ter uma jornada aí de shows mais puxada, né? Vai ser assim seguido e ela vai trabalhar, vai ralar, vai interter ele de dia pra ele cantar de noite, porque afinal de contas esse tipo de mulher assim é só pra interter o homem de dia pra ele cantar à noite. É um brinquedinho que eles compram, sabe? Que eles têm, né? À toa que ele paga ela. Ela é o brinquedinho dele brincar de dia pra cantar à noite, né? O que que acontece, gente? O Zezé tá com o punhado, é por isso que eu falo, cara, tem gente que gosta dele, cara, tem gente que gosta das músicas dele e andar com a assombração dona catifunda da meia-noite, assombração da meia-noite dona catifunda ao lado dele pra acabar com a reputação dele, acabar com a vida dele. Deixa ele, no final das contas, o dia que ele morrer, ele vai ficar sendo o pior homem do mundo. Igual o Gugu, o Gugu morreu, ixi, tá cara a lenha no Gugu. Ai, porque o Gugu foi ruim de não ter deixado nada pra Rosimeire, o Gugu foi ruim, o Gugu não sei o que lá, o Zezé vai ser o pior homem do mundo, porque ela vai ficar, a Graciela vai ter que catar lixo dos tambores pra comer e o povo vai meter a lenha nele. Vai assim, ai, tem que ter, tem que ter. Por quê? Ai, você fala assim, Glaucia, a Graciela já tem dinheiro, ela é rica, ela já tem dinheiro. Ah, não vai comer lixo de tambor, não. Gente, mas a pessoa que une com o outro pelo diabo, o diabo fez ela de escrava do sexo. Aí, o que acontece? O dia que ele morrer, o dia que o diabo, que ela não estiver servindo mais pra fazer adultério com o Zezé, pro diabo estar ali no meio dos dois, o dia que ele morrer, ele vai, ai, ele vai, fazer ela perder tudo, tá? Porque o Zezé, mas a Graciela tá junto, não é por Deus, é o diabo, é o dutério, é o negócio de sexo. Ele tá com ela porque ele gosta da bunda dela, ele gosta de cama com ela, ele não gosta dela, ele gosta dela carnal, você entendeu? Então, o que acontece? O dia que ele morrer, ai, o diabo vai começar a escravizar, ela vai pra ela pra comer lavagem, andar na rua, sabe? Vai pra ela pra... a Graciela ainda vai andar pelos mundos, assim, pelas rodovias, com o saco nas costas, a Graciela, ela plantou pra ela colher mais tarde, ela plantou o mal pra ela colher mais tarde, né, gente? Então, o que acontece? Isso aí não é por amor, né? Mas vamos lá, estão indo embora da fazenda hoje, né? Vai encher o bucho lá, o bicho não vai cagar hoje, lá que chegar em São Paulo, né? Perigoso não dar o banheiro do avião, não vai feder pra todo mundo. Vai encher o buchão dela lá, vai lavar o rabo lá, e vai pegar o avião e vai pra São Paulo. Vai pra São Paulo que amanhã começa a jornada. É isso mesmo. Tchau pra vocês, gente. Até o próximo vídeo.